A Lita está nos braços de Deus. A Lita está nos braços de Deus. Não, eu mesma tenho que dar notícia para o vovô, cuidem dos preparativos do corpo da minha menina. Eu não tenho condição de fazer isso. Não se preocupe. Obrigada. Senhor, Senhor, desculpe insistir. Mas não há tempo a perder. A minha filha está muito mal. Por favor. Não adianta mais. Ela está à porta. Não. 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 Minha Thalita partiu sem o amor de um pai. Não tenha medo, tenha fé, a sua filha será salva. Não tenha medo, tenha fé, a sua filha será salva. Comigo sim. Seu amigo que parece estar desesperado. Amigo? Que amigo? Jairo? Sim. Está desesperada atrás de Jesus. Mas por que Jairo jamais acreditou nisso? Shalom. Desculpa, incomodá-los. Está bem, eu vou lhe dar alguma coisa. Muito obrigada, isso vai me ajudar a retornar para minha família. Uhum. Obrigada. Coitada. Foi muito gentil, me der a moeda a ela, meu marido. Vamos ao que interessa, Leila. Explique melhor essa história de Jairo. Simão, Jairo tem uma filha. O quê? Parece que ela está morrendo. Tchau. 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 Não chorem. Não chorem. A menina não está morta. Ela apenas dorme. Cafarnaon está cheia de lunáticos mesmo. É claro que a criança morreu. Fizemos de tudo. Mas ela se foi. Está vendo? Ainda diz que ela dorme? É melhor nos apressarmos logo para o sepultamento antes que anoiteça. Vamos, fiquem todos aqui. Pedro, Tiago Maior, João, venham comigo. O pai e a mãe da criança também. Pai? Pai? Você viu? Ouve o que ele disse? Pai? Como assim? Pai do pai? O jovem do chefe da sinagoga? Como assim? Em vez de ficar cuidando da vida dos outros, melhor seria que cada um cuidasse da sua, não acha? Lilia. Não. 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 Você está aí? Eu rigi, fingi que existia, achei que se não pensasse em você, eu sofreria com sua dor. Eu fui um fraco. Eu fui um fraco, um egoísta. Eu te abandonei. Eu te abandonei. E agora é tarde. Eu te abandonei. 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 Amém. Amém. É meu crédito. Estava em... Estava em... Mãe! 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 Eu prometo! Eu prometo que tu camas e deixarei meu filho. Vem a ela o que comer. Não conte a ninguém o que houve aqui. Mãe! Mãe! Mãe!